Estamos aqui no Palácio da Polícia, onde em instantes acabou a coletiva de imprensa sobre o caso. Eu estou aqui com a família da vítima, que estava aqui para tentar liberar o corpo do bebê. Vou falar agora com o Juan, que é irmão da vítima, que ele vai nos explicar um pouquinho como é que está para liberar o corpo da criança e também o sentimento dos familiares. Bom dia. Assim, o corpo da criança, eles não querem liberar junto. Eles querem liberar só depois do exame de DNA do pai e daqui a 15 a 30 dias para liberar o corpo da criança. E a gente está muito... foi uma crueldade com a minha irmã, porque ela é uma pessoa que não é porque faleceu que vai virar santo, mas era uma pessoa do bem, que não fazia mal para ninguém, nem saía de casa. E daí ela estava super feliz com a gestação. E daí essa assassina e o marido dela, assassinos, dois assassinos, pegaram e se aproveitaram da bondade da minha irmã, se aproximaram dela. Eles não iam ser padrinhos, não. Não iam ser padrinhos. Se aproximaram dela, ludibriaram ela, daí pegaram a confiança dela e chamaram para matar ela, porque eles queriam um nenê, né? Há quanto tempo elas se conheciam? Menos de dois meses. E elas tinham se conhecido pelas redes sociais e a agressora estava tentando dar presentes, né? Como um artifício para chegar perto da vida. Isso, isso. Daí ela pegou e daí estava oferecendo até para pagar ecografia. Ia no posto de saúde junto, mentiu que estava grávida ao mesmo tempo, mais ou menos. Daí assim ela conseguiu a confiança da minha irmã. Qual é o sentimento da família? A gente está muito triste, né? Porque, assim, ó, uma perda é sempre ruim, né? E a gente está muito triste porque foi um baque, né? Por causa que ela estava o primeiro filho dela, homem, né? Qual era o nome do bebê já? Hendrick. É isso, então. A gente volta aí com o estúdio com essa história triste, muito triste. A delegada ainda não pode confirmar para a gente mais informações sobre o caso, mas já se sabe que a agressora tinha dois filhos de adultos que não viviam com ela. E aí